Telos, 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 telos e Telos, 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 telos E hoje eu vim parar na terra e Hoje eu apoiei na terra Me imagina essas telas e Telos, 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 telos Aqui nessa terra ervas Deus, então você perdeu né Oito a ele É, oito a ele É, oito a ele A gente nas as cidades passando E aí ó E aí, vamo animar que nós é o caldeirão Porra, se liga, esse beat é foda Faz a porra, olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, então vai, faz a porra, olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Da hora o jaco que você pegou do seu coroa, que é motoqueiro, que é o jaco de couro, só que rimando você toma o apavoro, hoje o experiente vai espancar o calouro, você sabe que você tá ferrado, mas não vem calouro, sabe que rimando eu tô no pé, porque minha arte tá eternizada, se eu morrer mano eu vou tá vivo igualzinho o louro José, hein, cê tá entendendo? Eu tô fazendo rima por isso que eu tô matando, por isso que eu tô fazendo, mas sabe que o seu assunto é vitálico, já tá o MC que agora tá aquecendo, é tipo motoqueiro, só que você sabe que por causa da condição física mano, se pular se sente asma, porque o jp mano é tipo fantasma, e hoje cê trombou o motoqueiro fantasma. Pode, 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 pode. Então, você tá ligado meu mano, que eu vou chegando eu sempre mostrando o meu desempenho, ue, meu pai é igual você com talento que no caso eu nem tenho mais, sabe que o bagulho é louco pra você é só folha, ainda bem que eu vim com a jaqueta de couro, que urso toma couro na batalha. Então, sabe né meu mano, que o bagulho é louco aqui, eu caldo eu em torno de novo, quer falar de gordo E você com seus dedos meu parça, o chifre tem é corno Então, sabe né meu mano, que o bagulho é muito louco e eu tô de vança Lembra que você roubou o ganhado de milanatrança? E aí família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, o barulho e os barulhos pro pericão Aê, o A0JP e tudo que vai voltar Aí quebrada, pode representar, rapaz, de jeito nenhum vago, pode representar? Calma aí, calma aí, deixa eles mandar essa aí Rapaziada, vamos pro alto aqui, ó Aê, aê, aê Eu sou gordinho mesmo, o GB traz logo um lanche, o que vocês querem ver? Sangue! Quem comia seco também traz refrigerante, o que vocês querem ver? Sangue! Mas calma, sabe né mano, o bagulho é louco e aqui eu falo Vish, gordinho não só come comida, porque gordinho tá me embora no beat Sabe né meu mano, que o bagulho é muito louco, aqui eu intercalo Você tá ligado, parceiro, que o bagulho é muito louco, pode falar que você não é criação no salão Mas sabe né meu mano, que eu tô alarmante, satisfação Primeira vez que eu colei na estudante Mas sabe né meu mano, cê se engasa, faz palavras Eu colei nessa batalha e te tirei na sua casa Você tá ligado mano, rimando agora porque eu mando bem J.Filem, a primeira vez que você colou coincidência, a última também Porque eu vou acabar, cê falou vixe, mano, cê falou vixe Ei, dois furos no seu nariz, tivesse mais uma mano é bola de boliche Eu, você colega levada, cê disse que você bateu lá na trans E, mano eu ganhei de você, com a sua família e com seus falsos fãs Ei, tô batendo em MC E é isso mesmo, até amanhã Gostei da sua picadilha, tá ligado que cê não porta avanço Você tá porta no Jordan, cê concorda, eu faço verso mano, pode pá Uma fita que agora, meu parceiro, eu vou ter que explicar Eu ia te gastar, mas eu tô com preguiça Porque eu sou zica, você é tipo o Tiririca Pior que tá, não fica E ae família, tem que ouvir as rimas, certo? Ae, quem gostou das rimas do Pericão faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro JP E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau